O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Sim. O que é isso? 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 Outro 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 não 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 só só não só só não ainda não tá Eu vou usar a falac Сíquidão Não é só eu vou a falacar Não tem nenhum Não tem nenhum Eu vou usar aquele falacar Um Não tem nenhum um Eu vou usar um Eu não sei se Eu não sei se Aqui vem! 30 segundos mais! Ele está fazendo isso! Não pode estar aqui mesmo! Um... Vou... Não vou conseguir isso Norma E aí eu vou agora vez a B-TRO XP ouro os que dele o o 50 vlb aqui está o aranjo aqui está o aranjo aqui está o aranjo eu diria aqui está o aranjo aqui está o aranjo aqui está o aranjo minis 0 o E aí... O que é isso? não está como é tão baciai como é que . . . . . Tudia, então, eu vou me dar. Eu vou me dar. Tchau. o que é que ele está fazendo? Ah, isso aqui é muito bom! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Eu vou fazer isso Estou fazendo isso Eu acho que ele está fazendo isso Não sei se que ele está fazendo isso Não sei E o outro é o início. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou fazer isso eu vou fazer isso não conseguimos mas não é mas não é mas não é a caracéia mas não é eu gosto mas não é mas não é Vamos ver a minha flor. Muito obrigada. O que é isso? Não, não. Eu acho que não tem nada de ver, eu acho que não tem nada Vamos lá. 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 então eu vou ativar Oh, yeah, I'm flogger. Oh, damn. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Tchau 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 O que é isso? um 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 Para Damocles, eu... Um profundo, rico e... Meu Gatsby! E o que é isso? 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 Adios! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou assistindo agora? Ah, ele não conseguiu mais 18 anos Eu acho que tem um limite, então eu vou atacar Como é que eu soube? Não, 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 não. Amém. 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 . . . Não, 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 não. E aí E aí Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que você pode encontrar? Algumas atacatórias do estômago poderáverem os dados. Você quer construir uma defesa sobre a balão. Vamos lá. 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 Nos látsz. Depois. eu tenho ói agora os fracos eu não entendi eu não vou não vou me mudar o parque eu estou eu estou eu estou comigo você está Por favor! Apenas a fome! Errol! Unde a fila! O motor vai! O meio do motor! A esto! O커! Exato! Háááá! Láder! O five! É! Sabe? Aztre? 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 Hát, ez egy nagyon jó kérdés Tchhahaha Eu só látod még Aztre? 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 Jöttho? pesticides Aztre? Azt? 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 Abszolja Azt? 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 Ugye? Azt? Azt? Várj! Várj! Azt? Azt? . 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 O que é isso? um um de um 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 Você quer que você também? A fã foi de Vá 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 de Vá... É, é um pra caro, é um pra caro de Vá... Olha só um pra caro como eu quero ver... É assim... A qual frame-fe de vá de a válframo não tem que eu acho... É, é só o problema que a válframo não é uma válframo... É... A rínos está uma pele que a válframo não é uma pele... Não... A válframo não é uma pele que está muito bem... Ele tem um bogear skin Ele vai me sentir que ele vai a bogear Entendem Ele vai me repelir Isso A Titania vai? Não sei, mas não sei Não sei, mas é um bogear skin Rino Cero, entende? É uma boa Eu acho que pode ter um bogear skin A 4 A Rhino-nóis não sei o que é Nézze Nézze A Deathstream Eu só vi a imagem E aí E aí E aí E aí What the f**k E aí 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 Mindegy az Lesz neki is Helyes Aztán már minden karakter repülni fog Képzeld el Hát ez Nagyon jó Tőlem Nem tudom még én felhagyjam még ovan a framework Hogy töröljem le Fogd be kell még majd léptem Hát még Trader Getty Ma is lejomzik a halva Hát jól van Csak hogy nekem Nekem kell még Ezzel foglalkoznom Na nem Nem Foglalja a helyet aztán Hát külön leheted Nyugodtan Csak azt mondtam Hogyha a vértő huggi átlép És visszalépünk a fiókodba Akkor majd Újra kéne Majd hitelesíteni Jó De még eddig Nem Jajó Teljes Elendor Akkor Máni Mossa ezért A Há ق Elendor 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 Nós precisamos mais de uma ideia de você. Eu não vou fazer mais um dos ladrões, mas eu vou fazer mais um dos ladrões. E aí, pincel! Eu não quero... Onde está? Onde está? Não, 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 não. Tchau, tchau. O que é isso? Eu pensei que eu vou fazer o personagem, que a maior personagem pode ser fechado quando se torne a fonte. Sim, é isso que eu vou fazer o Outlander. Então eu posso fazer o personagem. Sim. Eu tenho 2 characters para o Epic. Então... A Save the World Eu consegui 2 caractérios Eu consegui Obrigado Que jogassem a Save the World Sim Não sei Não sei, não sei É que eu saibido Eu saibido Porque ele foi Beta Royale a challenge onde você já conseguiu a character e você já conseguiu a world Na Korpomô ou não sei o que acontece mais conseguiu a character , mas conseguiu a character Eu já consegui mesmo assim assim você conseguiu bem Aí você consegue a fazer o jogo Ah! então eu vou te seguir Tres tóóóó, bom trabalho! Tchau, 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 tchau. Maa. Eu acredito que esse é um personagem que é muito importante, porque estamos indo para o jogo. e que dá a mim aqui é um changemento, enfim, tem que ir no caso E aí E até a próxima vez, vamos lá. Alguém? Certo? Ah, isso é extremamente.. Como eu não posso necessarily fazer isso? Que isso é? um cloud um 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 Aí vem! Certo! No futebol! Foi uma situaçãoグlní! Bom trabalho! eu não vou acertar esta sombra eu vou passar Ah, Raptor? Agora, mais um pouco... Não pode fotografar o Raptor. Oito 1 e oito 1. E aí, olha. 10. Tome na casa, ok? Cadê? 1. 4. 7. 8. .- .- .- .- .- .- O que você quer? O que é isso? a e 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 Oh Yeah, pretty good Yeah, take it on home What are you waiting for? That's a nice change Not too shabby What you see is what you get Mining Upgrade Oh, yeah, you are raking it in So that's what I'm made of Ooh, that's Adios Enjoy Look into the llama Oh, see Oh, yeah Pretty good Yeah Swallow the fuck It's a love Hey Silver Hey, check out this nice loot Yeah, so that's what I'm made of This one's gonna stay And that's all she wrote Uh, how safe are these x-rays? Wow, you're Yeah, take it on home Yeah, take it on home Sledge Oh Oh, that's a nice change Wow, not too shabby It's like you really get me Rated x for x-ray Ooh, neat Upgrade No Ha ha, high society It's raining gold Wow Funt on your left I'm feeling lucky Ha ha, and the curse Yeah, sweet loot Yeah Good I've had to give you Thank you Oh 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 O que é que é o Legendary Vitor? Pfff, adiós. Pfff, adiós. Pfff, adiós. Pfff, adiós. Pfff, adiós. Pfff, adiós. Pfff. Pfff, adiós. Pfff. Pfff, adiós. Pfff. 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 O que é isso? O que é isso? não é isso que vai ser mais para o que você tem que fazer e o que você manda? O que é isso? Oh meu Deus Apa, não tem medo isso Não, eu acho que tem O que é isso? O que já foi? Próximo... O que foi? Um... Acabou a chão. A robôs caiu, não é muito interessante. Para isso, eu não vou fazer nada. Se inscreva no canal. É uma situação complicada. Olha que é essa! Não vou me levar a dúvida. Ah, não vou colocar mais uma olhada com os X-ray. einfach. Ah, sim. Você tem um salão. Isso é incrível Aham, eu já estava aqui Aham, não, mas nós não vamos ficar aqui Nós vamos ficar mais ou menos Não, então está aqui a Save the World E ativem as páginas, eu já tenho que chegar a noção, então eu tenho que jogar um boi em seguido... Não sei, mas não sei... Pensa que eu estou com muito mais do que já está com um vídeo, mas eu vou falar um vídeo. e eu acho que isso é muito mais importante que... se você pode ter muito mais ativo eu não vou ter mais bom, muito obrigado muito bom e você vai ficar muito bem e eu vou ficar mais um vídeo e eu vou ficar muito mais e eu vou ficar mais fácil e eu vou ficar bem e eu vou ficar mais feliz e eu vou ficar mais feliz Obrigado.